Boa tarde aos amigos da incrença, boa tarde ao fenômeno azul, boa tarde ao técnico Paulo Bom amigo, seja muito bem-vindo, boa sorte ao presidente Fábio Bentes, ao diretor de futebol Paulo Mota Fábio, pode fazer as honras e apresentar o nosso novo treinador Boa tarde a todos, primeiro dizer que ontem quando a gente tratou da saída do treinador Mazola Logo em seguida a gente sabia que precisava resolver o quanto antes Até porque o campeonato não para a questão do treinador Naquele momento a primeira opção que veio à nossa cabeça foi o nânime entre os diretores de futebol Era o Paulo Bonamigo por tudo aquilo que ele já fez no futebol brasileiro Por tudo aquilo que ele fez no Clube do Remo, identificação que ele tem com a torcida Imediatamente iniciamos as tratativas e foi muito bacana ver que o Bonamigo estava acompanhando o clube Ele vai poder falar um pouco mais sobre isso, o que ele estava vendo, como é que estava sendo os jogos Acompanhou os últimos jogos, é um cara que está bem antenado de como é o nível da competição da Série C É um cara que tem a nossa total confiança para tocar esse trabalho daqui para frente Acho que está bem ciente do nosso principal projeto no ano, é o acesso para a Série B Ele vem imbuído disso, as conversas foram muito boas Acho que a chegada dele vem ao encontro daquilo que a gente pretende para o restante da temporada Bonamigo, seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui Você que eu já torci e vibrei tanto da arquibancada como torcedor E agora você trabalhando com a gente lado a lado Seja bem-vindo A gente vai começar com as perguntas da imprensa Saulo Zaire Saulo Zaire Oi, bom amigo, boa tarde, boa tarde a todos Saulo Zaire, Rádio Cibre do Pará Oi, estão me ouvindo? Oi, Samara Saulo, pode repetir, por favor? Está me ouvindo agora? Oi, boa tarde a todos Pronto, agora a gente está te ouvindo Agora Vamos lá então, boa tarde a todos, Bonamigo, bem-vindo Presidente, diretores Bom amigo, como o Fábio falou aí no final Ele torceu muito por ti ali em 2000 Acredito que tem muito torcedor do Remo que não viu o teu trabalho grandioso naquela época O que te trouxe de volta 20 anos depois? Que Remo você já percebeu aí desde meio-dia? O Bonamigo é uma outra pessoa, é um outro técnico Qual é o tamanho desse desafio? Quais são as tuas principais percepções? Voltando 20 anos e chegando novamente a um clube que te mudou de patamar no futebol brasileiro Boa tarde Boa tarde a todos Primeiro, agradecer ao presidente, ao Mota Aos diretores pela nova oportunidade que eu estou tendo de poder Trabalhar nessa grandiosa agremiação que eu tive A honra e a oportunidade de conhecer na década de... No ano de 2000 Então o meu retorno marca muito evidente Por conhecer o clube Pelo crescimento do clube em termos de estrutura Pela força dessa nação azulina Pelo projeto, acho que é um momento em que eu como profissional Tinha que me colocar à disposição de poder ajudar o Remo Porque eu já sei que são sete ou oito anos que o Remo está buscando e merecendo estar numa divisão superior E eu venho feliz, motivado Com muito apetite, evidente com um conteúdo De experiência, de rodagem Muito maior do que foi o Bonamigo do ano 2000 E eu espero que a gente possa transportar na execução, nos resultados e nas metas que nós vamos nos programar Júnior do Portal Roma News Oi, Bonamigo, boa tarde para ti Bem-vindo de volta ao Clube do Remo Como o Fábio já falou aí Tu já vinha acompanhando o Remo Tu já conhece o time O que tu acha que tu podes acrescentar nesse time Para essa sequência de Série C Para buscar a classificação para a próxima fase da competição? É evidente que Tem algumas situações construídas Dentro da temporada do ano E que talvez foi um pouquinho Teve um certo prejuízo Em função da pandemia Que evidente afetou Todas as equipes profissionais Do mundo inteiro Mas tem situações muito positivas Que a gente conseguiu ver Construída dentro da equipe do Remo Que a gente pretende Deixar normal Mas é evidente que Todo treinador tem Suas ideias e conceitos Às vezes Parecidos Mas às vezes Um pouco Diferentes Então É Evidente que Nós Nesse primeiro momento Precisamos muito mais de resultado Do que performar Essa é uma realidade nossa Nós precisamos Pensar na matemática Mas eu já vou procurar Nessa semana Que eu tenho para trabalhar Já começar A colocar Um pouco das minhas ideias Que talvez sejam diferentes Daquela de 2000 Quando eu estive aqui Na passagem Ideias com conceitos Mais atuais Com a equipe Que 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 goste de ficar com a bola Treinar bastante isso Que talvez O Remo Deve ter treinado bastante isso Uma equipe Que tenha repertório Ofensivo Uma equipe Que possa ser Bem Bem equilibrada Nas transições Sempre Sempre com uma organização Defensiva Que foi Que é um dos pontos Que a gente tem que Manter Que Que foi muito Está muito bem executada Enfim Então são situações Que Internamente A gente vai Discutir Evidente Dentro das nossas carências Porque Talvez Nesse momento Não tenha uma equipe De qualquer série Tanto A, B e C Que já esteja Pronta Justa E preparada Para Para Alguma conquista Então vamos aproveitar A cada Hora de treinamento É A oportunidade Que tem De De a gente fazer Uma melhora Contínua Dentro da equipe Do Remo André Do Globo Esporte Olá Olá Bonamigo Boa tarde Para você Prazer André Lohan Da TV Liberal Afiliado da Globo No Pará Primeiro Eu gostaria de saber De você O Remo Está no terceiro Treinador Na temporada Como é que você Vê o elenco Que a equipe Que o clube Conseguiu Montar Nesse primeiro momento E se você Já traz Algumas indicações Para posições E contratações Para o time Não É aquilo que eu falei Está normal Dentro da Realidade atual De todas as equipes Algumas com Mais ajustadas Um pouquinho Mais ajustada Mas normal O próprio equilíbrio Mostra que a diferença De pontuação Do primeiro Ao quinto Colocado São somente Quatro pontos E Então Isso aí Nós vamos ter terreno Para buscar Dentro do trabalho Em relação A questão De elenco A gente vai ter Um diagnóstico Eu vou poder Analisar Nessa primeira semana Dentro dos próprios Treinamentos Nas próprias orientações E Que estão Sendo feitas Pela comissão técnica Para a gente chegar É Uma situação Onde a gente Possa buscar Soluções Se caso Haja necessidade Gabriel da Rádio CBN Queria que você Se aprofundasse Um pouco mais Sobre a questão De ideias e conceitos Porque O torcedor do Remo Ficou muito Acho que irritado Com As atuações Do time Quando o Mazola Era o técnico Porque o Remo Adotava um esquema Mais reativo Um time que ficava Menos com a bola Você até falou Agora Sobre Possa de bola Transição Queria que você falasse Um pouco mais Sobre os conceitos As ideias Do Paulo Bonamigo Para esse clube do Remo Para essa sequência Da temporada A expectativa De uma equipe Mais ofensiva Mais agressiva Lá do ponto de vista Lá do ataque Bom, na realidade Acima da postura Da equipe Do posicionamento Da equipe Dentro do Dentro do campo Evidente que vai partir Muito em cima De uma estratégia É A imposição Técnica e tática De uma equipe Sobre a outra Ela acontece Dentro do jogo Dentro do jogo Às vezes Tu coloca a tua equipe Marcada num bloco alto Uma própria condição Do adversário Se impõe E te empurra Para trás Numa situação Em que você não Não consiga sair Então A minha ideia Inicial É ficar com bola É propor o jogo É uma saída Com iniciação de três Sempre Com qualidade Com uma bola Com uma bola no chão Procurar Procurar Dar o ritmo Do jogo Procurar as transições Evidente que isso São treinamentos E a gente vai buscar O mais rápido possível Atingir essa Essa condição E a postura da equipe Evidente Eu sempre prezei Para uma equipe Equilibrada Ofensivamente Que busca sempre Estar mais próximo Do gol do adversário Posicionar a equipe Numa situação Isso é É um modo De pensar Não Não quer dizer Que eventualmente Dentro de uma necessidade Do jogo Tu não pode Ter que baixar Um pouco o bloco Tu não pode Segurar um pouco Um resultado De uma forma Bem eficiente Diego Alô Boa tarde Boa tarde Boa tarde Ao Fábio Ao A diretoria De futebol Quem está acompanhando A gente aí Pelo YouTube Paulo Bonamigo Bom retorno Ao clube do Remo E você chega Bonamigo Numa situação Um pouco parecida Quando você veio Em 2000 O Remo Tinha acabado De ser eliminado Da Copa do Brasil Pela América de Natal Você pegou Um time Que andava mal Das pernas No Paraense Ainda foi Para o playoff Se classificou Foi eliminado Pelo rival Mas fez uma ótima Campanha Na Copa de Avelange Que a torcida Lembra até hoje E 20 anos depois Você volta Ao Bairão O time Há 7 jogos Sem vencer Com 10 pontos Perda de título Para o estadual O que o Bonamigo Pretende Aproveitar De tempo Para esta semana Haja vista Que o Remo Vai ter uma sequência Vai ter uma sequência De jogos Em Belém Não vai ter O desgaste De viagens Começar pelo Manaus Na outra semana Tem um clássico E ainda tem A Jacuipense Na reabertura Do segundo turno É encorpar Melhor nesse momento É você ter a possibilidade De jogar somente Que foi montado Então eu vou usar Essa semana Para conhecer bem O grupo Para poder Organizar Já contra o Manaus Que a equipe Tem uma atitude Bem positiva Principalmente Em termos de resultado Luiz Bonamigo Boa tarde Boa tarde Todo mundo Que está nos assistindo Lá no Youtube Boa tarde Meus colegas Eu queria que tu falasse Um pouquinho Sobre essas peças Que o Clube do Remo Possui Hoje no elenco A gente sabe Que tu passaste Algum tempo Longe do Brasil Passaste algum tempo Nos Emirados Árabes Mas o Fábio Bentes Introduziu Essa entrevista Dizendo que tu já Acompanhavas Há algum tempo O Clube do Remo Desde quando tu voltaste Também para o Boa Vista Eu queria saber Se já tem alguma peça Desse elenco Que tu já comandaste Ou então Que tu já jogaste contra Ou então Mesmo que tu já acompanhaste Faz algum tempo Para já ter um conhecimento Introdutório Desse elenco Do Clube do Remo Conheço alguns atletas Que já Já fui adversário Eduardo Ramos O Malon O Mimica Milica O Mimica O Jackson Eu acho que são esses Que eu tive a oportunidade Agora acompanhando mais A Série C Do jeito que Por TV E aos pouquinhos E aos pouquinhos A gente vai Isso No momento que você Começa a trabalhar O teu feeling Em relação Ao time que você Vai organizar Vai ser muito rápido Vai ser muito rápido Até porque A integração Que está havendo aqui Junto com a comissão técnica A gente já trocou ideia Já trocou ideia Com o presidente Com os diretores Em termos de Do que é o Remo Hoje Como equipe E o que pretende ser A necessidade De algumas peças Para qualificar Isso é uma realidade A gente sabe Que é uma realidade Então É Essa É a nossa posição atual Boa amigo Tem a pergunta Do Dino Machado Da TV RBA Ele disse que é um prazer Falar com você Novamente Depois de 20 anos E pergunta que Em 2000 Você foi o salvador da pátria E hoje Volta como? Hoje Eu tenho uma missão E uma responsabilidade Duríssima Sei Sei Dessa E quando eu aceitei E facilitei Até a minha vinda Para o Remo Em termos financeiros Em termos de Porque eu acredito Acredito que O Remo Está precisando E vai subir De patamar Merece Já estar Num nível De competições Pela sua organização Pelo seu trabalho Que está sendo feito Fora de campo Principalmente A gente Acompanha E Eu quero fazer Simplesmente Eu quero ser Só um facilitador Facilitador De engrenar Uma equipe Que vai Buscar A todo Todo jogo A vitória Saulo Oi Bono amigo Você chegou a conversar Com o Rafael Jacques E o Mazola Você vai Prosseguir O que vinha sendo feito Primeiro Pelo teu conterrâneo Depois Pelo Mazola Ou agora É tudo Muito novo Vai ser Só a cara Do bono amigo Claro Munido Munido Das informações Passadas pelo presidente E pela comissão técnica Permanente Difícil Você construir O que tem Muita coisa Construída Já desde O início Da temporada Então não vai ter Tempo Tem que ser inteligente Nesse momento Tem que ser inteligente Porque eu preciso Fazer resultado Preciso fazer um time Jogar bem E eu não posso Ficar inventando Muitas situações Evidente que tem Algumas posturas Da equipe Que logo vai ser Percebida Mas o mais importante Para mim É Da organização Da forma Como vai jogar Eu acho que está Muito a questão A questão mental A questão De níveis de confiança A questão da personalidade A questão Do atleta Que veste a camisa Do Remo Ele tem que ser Destemido Não pode ter medo Tem que se encorajar Que por trás Tem uma nação Que apoia Se o atleta Tem atitude É nisso que eu vou trabalhar Mexer muito Na parte emocional De dar confiança De fazer Cada atleta Que está nesse momento Dentro do Remo Extrair o máximo Extrair o melhor Porque Fazendo isso Eu vou estar Muito perto De conseguir Aquilo que eu quero Júnior Paulo Os dois técnicos Que passaram por aqui Antes de Rafael Jacques E Mazola Eles sofreram muito Com pressão da torcida Por questão de resultados De desempenho E tudo mais Tu estás preparado Para Para receber Essa pressão Já a partir do próximo jogo Claro que sim Tem problema Faz parte do jogo Eu sei que torcedor Ele tem um comportamento Igual em qualquer lugar Ganhou Ganhou vai ser aplaudido Vai ser endeusado Então não podemos perder Essa nossa realidade A gente tem que trabalhar Em cima De resultado De atitude Eu sei O histórico E pelos oito meses Que eu passei aqui Em Belém Eu sei Que o torcedor Do Remo gosta Em termos de DNA Gosta de viver Um time Em campo Com intensidade Com luta Com raça Com determinação E com técnica Com técnica Isso não possa Não pode esquecer Que tem que Também Ter qualidade Para jogar Então isso Nós vamos oferecer Vamos oferecer E vamos ter suporte Pode ter certeza Que vai estar Nos apoiando André Boa amiga Em relação A cidade Além do Pará O que mais você Sentia falta E está com saudade E quer logo Reencontrar Ou experimentar Ou visitar Cara Olha Eu vou te dizer uma coisa Foi uma passagem Assim que nós tivemos Muito trabalho Na época Quase não deu Para aproveitar Muito Ver o peso Conhecer Mais para o centro Da cidade Ver o Círio De Nazaré Porque era trabalho Mesmo A gente sabe Da responsabilidade A gente veio Numa época Que nós tínhamos Tínhamos alguns Problemas De infraestrutura Algumas situações Aconteceram Dentro do clube E tudo foi superado No final Deu tudo certo Ou porque teve Todo mundo Fechado Diretoria Comissão técnica Atletas No final E deu certo Então não deu Para pensar muito Em aproveitar Essa bela cidade De Belém Gabriel Paulo Você disse Que acompanhou Alguns jogos Do Remo Na Série C E tudo mais Eu sei que você Ainda vai fazer Um diagnóstico Mais preciso Desse elenco Mas numa avaliação Inicial Como você enxerga Hoje o elenco Do Remo Em relação Aos adversários Do Grupo A O Remo Que hoje é Colocado na competição Você enxerga O Remo Com o elenco Ali de fato Para brigar Hoje Pelo G4 Pela classificação Ou você acha Que ainda precisam De alguns reforços Algumas contratações Ali pontuais Para fazer com que Esse elenco Se qualifique mais E fique nivelado Com os principais Adversários Da parte de cima Não A gente tem visto As equipes Também se Reestruturando Se reformulando Botafogo da Paraíba Foi um time Que se remontou Praticamente todo Um time bem diferente Que jogou a Copa do Nordeste Que jogou aqui Pelo menos Uns quatro Quatro, cinco peças Então isso É normal Um time Que quer buscar Seus Suas metas Seus objetivos E ir se alterando Então está muito nivelado O Remo Perdeu alguns jogos Que vocês viram Que perdeu Oportunidade de vencer Entendeu Nós temos consciência E já dentro Das conversas iniciais Nossas Que há uma necessidade Pontual De jogadores Um pouquinho mais Para frente Hoje Nós temos poucos Atletas E alguns foram Dispensados Inclusive Então essa reposição Vai ocorrer Normalmente E de preferência Com qualidade Para que a gente Faça a equipe Ficar mais forte Diego Luiz Bom amigo A adaptação A um campeonato Não tão novo Mas um campeonato Que é muito difícil De ser jogado E como Tu espera Que o elenco Responda a isso É uma competição É uma competição extremamente É difícil Porque Ela é intensa Principalmente A chave A com as equipes Norte e Nordeste do país Joga sob Altas temperaturas Eu quando Disputei Com o Fortaleza Em 2017 Todo o planejamento Nosso Foi da nossa comissão Nós Chegamos Assumimos o Fortaleza Depois de um campeonato Estadual Que não Não tinha chegado Nem a final Do campeonato E Havia uma ideia Que Teria que haver Uma nova reformulação E eu achei Que não Achei que A reformulação Já tinha sido feita Que era A manutenção E trazer peças pontuais Porque o mercado Naquela época Não te oferecia Grandes possibilidades Deu certo Deu certo No final O Fortaleza subiu Estava oito anos Na fila Eu fiquei até Quase a parte final Dois jogos Da fase final Com o time Em segundo Segundo lugar Então Eu acho que É um ponto De Ter uma equipe Equilibrada Equilibrada Competitiva Com Uma mentalidade Vencedora Esses são Três pilares Que eu vou atacar Com muita intensidade Aqui no Remo Muito obrigado Bom amigo Obrigado Fábio Obrigado Paulo Obrigado aos amigos Da imprensa E ao Fenômeno Azul E até a próxima E ao Fenômeno Azul